Oi gente, tudo bem? Pessoal, olha como tá linda essa jardineira aqui. Aliás, as duas jardineiras que estão aqui nesse murinho. Mas o que eu quero destacar aqui é a flor, as flores, né? Da calanchói marmorata. Ó, essa é a calanchói marmorata. Olha as folhas dela, que linda! Parece um mármore mesmo, né? Essa aqui tá com botões e essa já com flores abrindo. Já abriram, né? Olha que coisa mais linda! Eu acho essa florzinha muito linda. Fico super feliz quando essa calanchói dá flor. E aqui também, essa equeveria aqui, híbrida, linda, olha. Com as bordas todas rosadas, também está em flor. Olha, essas flores cor de rosa. E esse canteiro tá muito lindo. Canteiro não, jardineira.